O Facebook da deputada Bia Kicis Destaca Polícia Federal diz que Ciro e Cid Gomes integram a associação criminosa no Ceará Conforme noticiado pelo Conexão Política o pré-candidato à presidência da república pelo PDT, Ciro Gomes e seu irmão, o ex-governador do Ceará e atual senador Cid Gomes foram alvos de uma operação da Polícia Federal na quarta-feira, dia 15 de dezembro E você, acredita que isso possa atrapalhar as eleições para presidente da república? Acredita que Ciro Gomes vai perder votos por causa disso? Deixe aí seu comentário